Vou pedir pra você votar, vou pedir pra você votar, este ano, vem votar também. Vou pedir pra você lutar, vou pedir pra você lular, este ano, vem votar com amor. A família inteira, juntos lá votando, todos no domingo, estamos te esperando. Como o brasileiro, o voto é secreto, vamos lá votar, 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 votar. Sei que tá difícil, povo sem dinheiro, tudo muito caro, não se desespere. Todo mundo ajuda, junto a gente muda, vamos lá votar. Passe livre no busão, tá tudo bem, vai de Uber, vai de táxi, vou de trem. A carona pega com alguém, é o direito e o dever que a gente tem. Leva a sogra e o cunhado lá também, este ano, pra votar com amor. A família inteira, juntos lá votando, todos no domingo, estamos te esperando. O povo brasileiro, o povo brasileiro, o voto é secreto, vamos lá votar, 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 votar. Sei que tá difícil, povo sem dinheiro, tudo muito caro, não se desespere. Todo mundo ajuda, todo mundo ajuda. Vamos lá votar, 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 votar. A família inteira, juntos lá votando, todos no domingo, estamos te esperando. O povo brasileiro, o voto é secreto, vamos lá votar, 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 votar. Sei que tá difícil, povo sem dinheiro, tudo muito caro, não se desespere. Todo mundo ajuda, junta a gente muda, vamos lá votar. E atenção, eu quero retorno, retorno.